E aí família, já chegou um brinquedo aqui mano, qual vai ser de hoje? Vamos cuidar na atividade, porque hoje vai ser loucura total, geral doido. Vamos cuidar, geral doido. Vamos cuidar, geral doido. Vamos cuidar, geral doido. O que é isso? O que é isso? Sim. A Brandelzinha é elegante, o bolso dele inundou A Johnny Dengue me ligou pra me informar que cravejou Um pijete de fortal, meu pescoço tá muito chique, nego Olha, comecei a fazer mais dinheiro Dinheiro na bunda da minha bitch e ela se derreta Passa o fit, ela anota tipo uma fita com a sete Eu faço poeira e chuva, pode ligar pra investe Ah, é engraçado a música Maneiro, hein Ah, balança, balança, balança Ah, maneiro, hein, tirou roda Rapaziada, pega a visão do bagulho Muito maneirinho o som, cê é louco, sarnio O sonho, o clipe, ficou um som muito bom Ah, caralho, roubou minha onda Pega a visão do bagulho, rapaziada Achei o som bolado Gostei do verso, o refrão ficou muito maneirinho As referência ficou boa Sarnio nos flow, cê é louco, mó flowzão Sarnio nos flow, parceiro Flouco gingado, tá ligado? Pô, macetou O instrumental é bolado A ponte lá no canal, acertou Ficou maneirinha O verso do mano Só versão E o clipe ficou aulas Sarnio nos Macetaram no bagulho Porra, tô falando O bagulho ficou doido Aulas Rapaziada, beijam só um beijo Que coisinhas acharam Ficamos tudo curado Fé em Deus e na criança Comentou o bagulho top Ficou na gravarei Que rex E a nova tropa ainda Claro que é nóis Beijo Ficou na gravarei Ficou na gravarei